Olá amigos, como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo. Finalmente lançou um jogo que eu estava aguardando há muito tempo, nesta bela sexta-feira 13, The Evil Item 2. Pra quem não conhece e não jogou, não assistiu o primeiro The Evil Item, vou deixar a playlist no canto superior direito aí pra assistir. Essa é a continuação. Ainda não tenho noção do quão direta é essa continuação, se você precisa ter jogado o primeiro ou não, mas imagino que não, porque é uma história à parte, apesar de ter algumas referências ao primeiro jogo. E é um jogo que eu estava aguardando muito, porque agora ele é mundo aberto, tem mais coisa pra se fazer, aparentemente. O jogo parece estar mais bem polido do que o primeiro. E eu estava aguardando tem muito tempo. Eu joguei o primeiro episódio já agora em live, o primeiro vídeo inteiro já em live, que deu, sei lá, os primeiros três capítulos. Gostei bastante, joguei em live e gravei ao mesmo tempo. E tô trazendo pro canal, porque eu tô preferindo jogar a maioria dos jogos em live, porque fica mais dinâmico, eu interajo com vocês, é bem mais legal. Apesar de nesse vídeo eu ter interagido muito menos com quem tava assistindo, porque como eu tava gravando eu interagi bem pouco, normalmente eu interajo muito mais. Mas se você não acompanha as lives, eu convido você a acompanhar, porque eu me divirto muito mais jogando em live, os jogos, a maioria dos jogos, grande parte, do que só gravar. Porque ter interação com vocês é muito divertido, eu dou risada pra caralho com vocês no chat, todo mundo assistindo, é bem divertido. Nesse daí, como eu falei, eu interagi menos com o chat, porque eu estava gravando e eu não sei como ia ser o feedback de quem tá assistindo agora no canal. Então deixem o feedback se vocês se importariam de eu trazer conteúdo direto a Twitch, jogar na Twitch, né, ao vivo, e trazer pra cá. Porque eu me divirto mais, eu sinto que fica bem mais dinâmico e mais divertido, mas eu tenho que saber o feedback de quem assiste só pelo canal, se vocês acharam isso legal ou não. Porque tem gente que não consegue acompanhar as lives, eu sei, mas eu prefiro sinceramente jogar em live e depois trazer pro canal, porque fica mais legal. Mas daí vocês me dão um feedback nos comentários que eu vejo como é que fica, tá? Apesar desse, como eu falei, eu falei menos com o chat, etc. Mas sem mais delongas, vamos pro vídeo. Estão prontos pra essa porra? Porque eu tô pronto, mano. Tô prontíssimo. Então vamos. Novo jogo. Ei, caralho! Vamos lá, vamos lá. Tá, dificuldade. Pesadeiro, não, nem fudei, né. Recomendado para jogadores que gostaram da dificuldade do jogo anterior. Eu não tive problema, mas eu vou na sobrevivência. Pra não dar merda, né, gente. Vocês sabem como é que eu trabalho, né. Eu trabalho o quê? Auxílio de mira. Desabilitado, né, meu querido? Eu lá preciso de auxílio, velho. Casa tomada por chamas. Incêndio trágico, mata criança e babá. Fora que eu não lembro o que aconteceu no primeiro jogo, né, mano. Tem esse pequeno detalhe. Ih, acho que o jogo vai estar alto pra caralho, velho. Agora que eu me toquei. Vou ter que abaixar o volume. Capítulo 1. Nas chamas. Não. Não, isso não tá acontecendo. Ó o cara falando portuga, mano. Caralho, Sebastião, é nóis. Cara, que bonito, hein. Caralho! Caralho! O cara tá pegando fogo. Ih, caralho. Meu Deus, Lily! Mano, o problema de não lembrar do primeiro jogo é que eu não lembro nada, velho. Enfim. O cara tá bonito, pelo menos. Ih, caralho. Ih, caralho. Ih, caralho. Ih, caralho. Essa parte tá me lembrando The Last of Us. Tinha uma parte que era... Caralho, o cara fala palavrão, mano. Olha a boca, meu querido. Tem criança assistindo essa porra, velho. Lily, tô aqui. Cadê você? Ô, esse cara aí já dubou a sessão da tarde. É, meu querido, acho que você não vai pegar a tua esposa tão cedo, né, eu diria. Ó a casa bonita, mano, arrumadinha. Né, no meu cabelo. Então, mano, eu chuto que foi um cigarro, velho. Fica na porta nessa porra, velho. Já tô com medo. Filhinha! Eu tô rindo, Lily. Aguenta firme. Meu querido, nessa velocidade, você não vai ter filha mais pra salvar, né, velho. Ou você corre, ou você... Cadê minha filha? Tô aqui, Lily. Tô aqui. Meu Deus. Só me ligando. É dublador famoso. Pois é, velho. Lily. Lily. A mina pulou a janela. Ligou o foda-se. Cadê você? Lily? Onde você tá? Eu tô aqui. O pai tá aqui. Pai? Você não tava aqui por mim, pai. Ai, que bonitinho. susto, caralho. Não! Você não. Tá, então, tá bom. Tá morta, coitada. Eu falei que se ele não subisse a escada rápido... Nublade até agora há três anos. Tô tentando encontrar você tem três anos. E pensou que me encontraria no fundo de uma garrafa vazia? É isso? E por que é que você tá aqui agora, droga? Você não me encontrou porque eles não queriam. Acalme-se, Sebastian. Você sabia muito bem o que ia acontecer naquele hospital, não sabia? O que aconteceu no Bicam é passado. Tem que esquecer isso. Você tá parecendo aquele psicólogo que o departamento me empurrou com ela abaixo. Mas ele não tinha respostas. Você tem. Você vai me falar... Sobre a Mobius. Mobius é a empresa do primeiro jogo, eu não lembro, velho. Puta que pariu, eu não lembro nada da minha vida. Beleza. É o Smith, no Homens de Preto. Tô aqui por causa disso. Onde conseguiu isso? A Lily ainda está viva. A Lily tá morta! Eu li o relatório policial. Eu fui no funeral dela! Podemos reescrever a história se quisermos. Encenar uma morte é brincadeira de criança. Por que eu sairia das sombras pra mentir pra você? A Lily tá viva. E ela está conosco. Mas está em perigo. Você precisa ajudar a salvá-la. Salvar a Lily? O que foi que fizeram com ela? Tira suas mãos de mim! Mr. Anderson. Eu esperava que viesse voluntariamente a Sebastião. Mas não temos tempo pra essa merda. Precisamos de você. A Lily precisa. Ok, né? Eu acho que a filha morreu, né? A gente sabe que a filha morreu, né, gente? Claramente ela morreu. Você acha? Está acordado. Bom. Ah, que maravilha, mano. Então essa é a grande imóvel, hein? Tenha cuidado com o que fala. Não sabe o quanto eles são poderosos. Para dar zoom. Tá certo. Tão poderosos que tem que sequestrar um ex-policial detonado pra ajudá-los. Pelo menos o seu senso de humor horroroso ainda tá intacto. Chega de palhaçada. Cadê a Lily? Paciência. As suas respostas estão bem aqui. É bait, velho. Pois, é que era do primeiro jogo, velho. Não tinha um cerebrão aqui, algo assim? O incidente no hospital psiquiátrico Beacon foi... Um contratempo lamentável. Mas usamos o conhecimento obtido para construir... Um sistema STEM novo e bastante melhorado. Uhum. E o que tudo isso tem a ver com a minha filha? Imagine. Milhões de mentes conectadas. Felicidade para uma é felicidade para todas. Essa máquina, esse milagre, permitirá que nossa espécie alcance a magnificência. Tá dando uns estouros no áudio, velho. Precisávamos começar com uma mente que fosse pura e limpa o suficiente para suportar milhares de personalidades. A mente de uma criança inocente. Ah, os caras pegam bem a minha filha, né? Vocês conectaram minha filha àquela máquina! Sua filha é bastante especial. A candidata a núcleo mais estável que já testamos. Graças a ela, o novo STEM tem sido um sucesso espetacular. Até recentemente. Pouco mais de uma semana atrás, a Lily desapareceu. Simplesmente parou de enviar sinais. E o ambiente STEM começou a entrar em colapso. Achamos que era só uma falha técnica, fácil de arrumar. Então enviamos uma equipe de agentes da Mobius para lá. Mas perdemos contato com eles. E o STEM travou. Pense nisso, Sr. Castelhanos. Estou oferecendo uma oportunidade a você. Não apenas de ver a sua filha novamente, mas de salvar a vida dela. Algo que você pensava ter fracassado em fazer. Você pode salvá-la ou deixá-la morrer. Tá bom. A escolha é sua. Boa sorte, Sebastian. E por favor, tente cooperar com os membros da equipe que encontrar lá dentro. Sei que não confia em nós. Mas temos os mesmos objetivos que você. Tá tudo bem, não precisa. Eu tô muito bem sozinho. Apenas lembre-se de fazer contato assim que encontrar a Lily. Para nós começarmos o processo de extração. Vão estar aqui se precisar. Vai entrar na Matrix, pois é, mano. Então o jogo vai se passar todo aí dentro dessa porra aí. E outra pessoa vai estar lá dentro, caso precise. Está pronto? Vou deixar, minha querida. Eu sou treinado pra isso. Fica tranquila. Entrada no STEM em 3, 2, 1. Porra, a mina me botou no STEM ou deu descarga, velho? Ah, 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 ah Ok, intrusinha, bonitinha, gostei, 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 já tá melhor que o primeiro, sei lá, o primeiro tava meio, né? Ah, eu tô jogando, eu não sabia, é que eu tô em Alagoinha, eu sempre falo isso, eu preciso parar com isso, pelo amor de Deus. Consome a estamina se eu correr, tá, onde é que eu mostro a minha estamina, o jogo não mostra ainda, tudo bem. A filha dele morreu mesmo, afinal, não sei, né, velho, a intrusinha foi foda, eu não lembro, velho. Eu sei que é difícil aceitar, Mayra, mas você foi, nossa menininha, você foi. Não, nunca vou aceitar isso, se você não me ajudar, vou descobrir a verdade sozinha. Eita, caralho, bangaro. Detetive, temos uma ocorrência. Tá, isso aqui é no primeiro jogo, que eu lembro. O Hospital Bica é no primeiro jogo, né? Boa tarde, quem fala? O que? O que? O que? É um gato preto ali, velho. Você está numa área separada do sistema principal, é assim que conseguimos manter a comunicação com você. Esse construto é como chamamos sua sala, é uma zona segura formada a partir das suas próprias lembranças. Minhas lembranças, né? Se é assim, então cadê minha esposa e minha filha? Esse lugar parece meu antigo escritório, na DP de Crimson. Foi seu subconsciente que construiu isso, devia fazer essa pergunta a si mesmo. Vamos aos negócios, enviamos algumas informações para a sua sala. Você vê alguma coisa estranha? Tô senhora, tudo parece bem bonitinho aqui no lugar. Tirei um desenho da minha filha, né mano? Não desenha muito bem. A Lily fez esse desenho de mim. Pegou fogo, como todo o resto dentro da casa. A menina desenhou eu regando um carro de polícia, velho. Que porra de desenho é esse? Eu segurando uma borboleta e regando um carro de polícia, mano. Eu não sei o que falar, né, velho. Eu não sei. Tirando isso, tá tudo ok, né, velho. Na minha sala aqui, tudo sob controle, né, mano. Tudo daí dos conformes, né, eu diria, velho. Um gato. Eu não me lembro de ter um gato. Um gato bonito, mano. Gato de olho vermelho, velho. Um projetor de slides? De onde minha memória desinterroga isso? Ensino... A dublagem tá boa, mano. Tô gostando. Slide fotográfico. Relíquia da época anterior aos telefones com câmera. Eles são encontrados em porões de idosos e vendas de garagem. Ok. Põe em serviço usando um projetor de slides na sala do Sebastian. Tá bom, tranquilo. Tranquilo. Operador de... Não, operar projetor. Não é operador de projetor, não, mano. Operar projetor. Vamos ver, né, o que vai rolar nesse... Se vai no projetor mudar slide. Ai, que lindo. Falar com Kidman. Calma, vou falar com a Kidman. Kidman, está aí? Sempre. Você não teria me falado sobre a Lily se sua maldita máquina não tivesse dado pau. Eu teria passado o resto da minha vida de luto e você não teria se importado. Eu me importei, mas não podia dizer nada. Eles teriam me matado. Não sei se acredito em você. Por que eu mentiria sobre isso? Para me manipular. Para me fazer agir como um bom soldadinho. Você já mentiu para mim. Toda a nossa amizade foi construída em cima de uma mentira. Ok, entendi. E não te culpo por se sentir assim. Você nunca vai saber como eu me sinto até perder sua família. Eu nunca tive uma família para perder. Só duas pessoas que me trouxeram a esse mundo e me tratavam como um fardo em vez de uma filha. Melhor ter amado e perdido? É isso que está dizendo? Talvez. Pelo menos você teve pessoas que se importavam com você. Bom argumento. Ok. Vamos ver o próximo slide. Bela slide. Gostei. Uhum. Uhum. Tá. Uhum. Ok. Uhum. Uhum. Ok. Incrível. Incrível. Muito bom mesmo. Ih, olha o gel verde aí para eu melhorar minhas coisas. Gel verde. É nojento. E é normalmente encontrado em inimigos mortos. Mas se você é o coletário poderá usá-lo para melhorar as habilidades. Ok. Valeu, gatinho. Ai, velho. Mas não sei, gente, o que está rolando mais nisso daqui. Terminais para salvar. Terminais para salvar vão ser usados para salvar o progresso em qualquer momento. Eles podem ser encontrados em refúgios e na sala do Sebasti. Perfeito. Vamos salvar então, né, mano? Para ficar como? Para ficar como? Novo espaço. Tá bom. Salvo. Ok. Tudo sob controle. Tá aí o que eu faço nessa porra agora? Boa tarde. Quem fala? Tem que falar com a... Cara, meu gato, mano. Não, eu não quero operar o projetor, velho. Caralho, meu querido. Calma, mano. Porta da porra, velho. Não precisa disso também, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para ver. Vamos investigar. Tem fotos de um monte de agentes da Mobius aqui. Tinha mais coisa na sala? Eu não vi, mano. Pois eu vejo. Isso mesmo. Nos avise se localizar algum deles. Você é a nossa única linha de comunicação dentro do STEM. Então eles têm Union e procurando a Lily também. Union? Esse ambiente STEM foi projetado para parecer uma cidadezinha chamada Union. Ótimo. Seus especialistas também precisam de resgate. E apenas você é capaz disso. Obrigado pelo voto de confiança. Mas eu só estou aqui para achar a Lily. Tem mais informações aí. É bom conferir, né? Pode deixar, pode deixar. Quantas mortes para ele ter o canal? Se eu morrer... Capítulo 2 já? Caralho! Se eu morrer 7 vezes eu dou direto o canal. Tá? Minha primeira condecoração. Parece ter sido em outra vida. Talvez porque tenha sido. Talvez, né, velho? Talvez, né? Caralho, meu querido. Abre a... Eu nem aperto o botão. Ele bicuda a porta porque ele quer, mano. É incrível. Eita, pô. A cadeira tem física. Que legal. Gostei. O que mais que tem pra cá? Tem nada aqui. Tem nada aqui. Tem nada aqui. Alô? Ih, caralho. Tá, mano. Antes de sair. Eu não sei também. Antes de sair eu quero dar uma olhada na sala. Não tem mais nada, eu acho, mano. Eu já andei a sala inteira. E não tem mais nada acendendo. Aqui é o projetor. Tem coisa aqui? Não. Já olhei tudo. Não tem mais nada, velho. 100% confirmado, eu acho. Não bicura a porta. Tudo bem, né? Tudo bem. Quem sou eu? Casacão tem nada. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Bom, não tem nada. Tudo sob controle. Não dá pra olhar mais nada. Cego? Por que cego? Por que eu não vi? Por que eu não vi? Calma, calma, calma. Que eu vou achar, calma. Por que eu não vi, gente? Eu não vi alguma coisa? Eu sou cego mesmo? Eu vou salvar até o jogo de novo só pra... Tem fotos na minha sala? Vocês são incríveis, vocês são incríveis. Deixa eu ver. Gente, no quadro, não dá pra ver. Não dá pra ver nada, ó. Tá vendo? Nada. Na minha sala? Vou voltar na minha sala. Tá? Uh, vocês são muito bons, mano. Eu acho incrível. Puta que pariu. Vocês são incríveis, velho. Union, né? Uhum. Parece uma cidadezinha dos Estados Unidos. Foi projetada assim pra manter as cobaias calmas e relaxadas. Calmas e relaxadas. Exatamente o contrário de Beacon. O que aconteceu lá estava fora do nosso controle. Também não parece que vocês têm muito controle dessa vez. Olha, eu não sei o que você vai encontrar lá dentro. Se precisar de informações, tente falar com alguns moradores. Sabe, investigar a área. Exatamente como me ensinou na DPK. Você nunca foi uma detetive de verdade, Kidman. E você não é mais um detetive. Mas vamos tentar investigar um pouco. Tá bom, senhora. Tudo sob controle. Nossa, eu posso olhar cada um dos agentes, velho. Tá, vamo lá. Vamo ver o que porra é essa aqui. É o Mobius. Ah, não. Sua equipe e agora eu. Estamos todos presos dentro do externo. Não entendo porque simplesmente não tira eles das cápsulas e acorda todos. Não funciona assim. Sem um núcleo estamos totalmente trancados fora do sistema. Forçar a remoção de qualquer pessoa do externo a essa altura a mataria e deixaria a consciência dela presa dentro dele. Ótimo. A Mobius tem alguns planos B brilhantes. Dizer o óbvio não vai acelerar as coisas. Precisa encontrar a Lili. Caso contrário, ela, você e todo mundo que está dentro vai morrer. Ok. Vamo ver aqui todo mundo, né, velho. O senhor William. 39. Peso 87kg. Líder de equipe. É o cara que eu tenho que tentar encontrar. Especialista em combate e planejamento tático. Tá. Tá bom. Quem mais? Vamos ver o segundo aqui. Miles Harrison. Suporte de hardware. Especialista em combate. Reparo de equipamento pesado. Especialista em combate. Tá bom. Todo mundo é especialista em combate, né? Esse também é, aposto. Não, não. Tá bom. Suporte técnico com aplicação de equipamentos logística. Ok. Ok. Tudo sob controle. Vamo ver esse brother aqui. É o Julian. Comunicação. Proeficiência com armas pequenas. Mas pelo menos tem treinamento com armas pequenas. Tá bom. Tá bom. Tudo bem. E a Yuko. E o Kiko. Hoffman. Análise de perfil psicológico. Médica de equipe. Ok. 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 Acerto. Aceito, aceito. Ok. Acho que eu já olhei tudo, né? Agora posso ir embora? Vocês me permitem? Então vamo. Então vamo. Já olhei todo mundo que eu tenho que achar. O gatinho. Deixa eu só confirmar se não tem mais nenhuma coisa no slide. Porque eu jurava que tinha um slide diferente. Eu to louco. Eu to usando alguma entorpecente. É sempre bom também, né? É. Eu to usando entorpecente. Foda-se. Não quero mais usar drogas. Nunca mais. Vamo lá. Nem vou salvar. Pro espelho. Lavamos nós de novo. Pro espelho. Tinha mais coisa? Eu quero que se foda, mano. Infelizmente eu deixei. Eu esqueci. Estando em cobertura você pode apertar espaço rapidamente para ir até outro ponto de cobertura próximo quando o ícone... Ih, caralho. Passa muito rápido. Não li, mano. Ah, não. Lily, o que foi? A cabeça do boneco rasgou. Tá tudo bem. A mamãe conserta pra você. Ela conserta qualquer coisa. Ai, caralho. Ei. Minha filha é muito feliz, velho. Eu tenho uma família maravilhosa. Uma esposa incrivelmente inteligente e linda. Por que eu não estaria bem? Vem cá, Mayra. Você anda trabalhando demais. Está começando a delinear. Tenho certeza de que não está ficando doente? Nossa. Tem jeito que vai rolar um bagulho aí estranho, né, mano? Ah, já vi que eu estou em uma casa meio maquiavélica aqui. Já dislike essa parte. Ai, velho. O protagonista é muito feio. Pô, mano, ele é um policial, né, velho? Não é um modelo, né, mano? Porra. Esse é o lugar certo? Eu sei que vocês estão acostumados... Comigo assim é difícil, né? Mas tudo bem, né? Vamos ver onde é que eu vim parar nessa brincanagem aqui. Puta merda. Só uma cortina. Só uma cortina. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Só uma porta ali. Tranquilidade. É, essa porta aí não dá pra eu entrar, né? Porque... Nossa, era uma... Nossa, eu caí na maior bait do Brasil, velho. Era uma... Pra direita, né, mano? É o mesmo... Calma lá, calma lá. Tem que ter um segredo. Tem que ter um segredo. Tem que ter um segredo. Deixa eu olhar o quadro, né, mano? Aí, ó. 102. Aí, caralho. Pronto, achamos. Olha aqui. Tranquilidade. Aí, velho. Nossa. Alternar lanterna. Não, não quero. Não quero lanterna. Quando eu ligo a lanterna, parece que tem uns negócios no chão. É só uns calombinhos, né? Tá tranquilo, mano. Tem estamina no jogo. Tem. Vai dar merda. Eu não quero abrir essa porta. Deixa eu dar uma explorada. Ok, né? Eu não tenho arma, então assim, merda não vai dar. Que porra é essa? Eita, é um dos brothers. Não é? Esse é um dos caras da equipe de busca. Ah, ele tá dentro de um cubo, velho. O quê? Cabeça do cara estourando, velho. Que bizarro. Nossa. Eita, dava... Ah, dá pra eu entrar. É coisa do code isso daí, mano. Coisa do code isso daí. Uma bala na cabeça, velho. Uma musiquinha rolando aqui, mas não dá pra eu mexer. Dá uma olhadinha aqui. Cara, é deslike esse lugar aqui, mano. Ah, não. Aqui é um bagulho de tirar foto. Vamos ver. Arquivos, 1 de 40. Foto de William Baker. Baker. O líder da equipe de busca. Ele estava congelado no tempo quando o encontrei. Isso deve ter sido tirado pela câmera bem ao lado dele. Mas como é possível? Pra virar? Virar o quê? Ah, que bacana. Não tem nada, velho. Pra dar um zoom. Ok. Ok. Tirar uma foto do mano Baker. Deixa eu ver o que é na outra sala. Só pra, né? Só pra não correr risco de... Dá mesmo, acho. No mesmo lugar. Ai, meu Deus. Pô, eu não tenho arma. Dá no mesmo lugar? Dá no mesmo lugar. Só pra confirmar, tá? Deixa eu ver se aqui dá pra ouvir alguma coisa. Não. Ah, não vou ficar olhando isso daí também. Não deve ter nada. Opa. Investigar. Olha o cara com uma inteligência. Já viu as marcas ali? Alguém tentou bloquear a saída. Só empurrar. Boa entrada. Sim, gente. O jogo é de terror, velho. Dave 8 em 2. Esse jogo tá 1000% melhor que o primeiro. Mano, tá no começo ainda, né? Mas tão falando que tá realmente muito melhor. O primeiro foi muito bom, mas teve muitos problemas técnicos e o caralho, mano. Óbvio que vai tá trancado, né? É óbvio que vai estar trancado. Só não aparecer ninguém atrás de mim, tô tranquilo. Por enquanto. Vamos ver, né? Alô? Merda. Normalmente algum youtuber passando trote, né, velho? Pra fazer um vídeo de trollagens. Certeza, mano. Essas porra não para, mano. Tomar no cu, mano. Tá gravando? Tô gravando, velho. Tô gravando. Quer dizer, vou postar no canal, né, velho? De qualquer jeito. Será que era essa marinha do Seven Days? E aqui dá pra eu passar? Quem passa? Ah, vai ter que subir uma escadinha, né, mano? Escadinha dos irmãos aqui, né, velho? Caralho, pessoal. Tem foto bizarra nessa porra dessa casa. Eita porra. Tem um bagulho escorrendo. Ah, não. É água, né? Tá. Control. Ok, ok, ok. Tem mais uma foto aqui que a gente pega. Não é uma foto, mas é um arquivo. Um arquivo chamado Carta Extravagante para Candidato SV. Parabéns, buscador da verdade. Agradecemos por realizar o nosso teste de acuidade espiritual. Estamos satisfeitos em dar boas-vindas a você no próximo nível de conhecimento. Por favor, vá até o Centro Mu mais próximo com essa carta para ser promovido de candidato probatório à posição de discípulo de Mu. Essa carta garante a você uma posição exaltada na próxima cerimônia de purificação. Escrito a mão no verso do envelope. Mentira. Tudo mentira. Cadê? É... É mentira, mano. Será que eu estou na mansão dos irmãos Neto? Puta que pariu! É mentira! Será? Que a Netoland aqui? Vamos descobrir agora. É mesmo! Socorro! Me ajude! Ei! Droga! Ai, velho! O que está acontecendo aqui? Não, velho! Ai! Ai! Acho que era mesmo! Ai! 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 Ai, velho! Por que, velho? Ai, caralho, mano! Quase esmaiei, velho! Maldita mulher! Cacete, mano! Juro! Meu coração tá... Não, não! Eu não vou cair nessa porra de novo! Não! Vou olhar, vai! Mas... Tô pronto dessa vez! Nossa, velho! Caralho! Deu um bagulho agora! Eu não tava esperando, não! Tava tão tranquilo! Não tava pronto, velho! Pra tomar um assusto ainda! Ah, meu Deus! Agora eu tô pronto, né? Porque agora a gente já sentiu que a merda já tá começando a descer, né? Gente, não sei se alguém conhece como se usa cortina, mas não é assim, né, velho! Alguém precisa de umas aulas! Salvou o jogo! Vai dar merda! É, o que que eu falei? O cara mata e tira selfie, velho! Que isso, velho! Ah, quando ele tira a foto o tempo passa... É... Tá, saindo e entrando da cobertura! Segura! Segura o espaço pra entrar na cobertura... Calma! Espaço! Segura! Entra na cobertura quando tá! Ícone de cobertura será exibido quando você estiver à frente de um ponto de cobertura válido! Não vou ver se separar a cobertura em contornos, porque a gente vai perder um contorno de cobertura e ícone será exibido! Mão você está usando... Tá! Tá, vamos ver se vai dar bom isso daqui! Ai, meu Deus! Tá, entendi como é que funciona! Não, 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 não! Eu vou morrer! Eu vou... Caralho! Cararro, irmão! Cararro, mano! Irro dela puta, mano! Não sei, velho! Algum instagramer, velho! O cara tira um monte de foto, velho! Aqui vai ser feito, aqui não tem, mano! Como membro da equipe de busca... Quem quer esse brother da equipe de busca, também? Olha isso, velho! O cara pausa certinho! Mas onde caralho que eu tô, mano? Eu tô na porra da... Realmente é uma mansão... Né, tô além, velho! E isso aqui abre? Não! Ai, velho! Tem o que conseguir isso daqui, velho! Parece o começo! Ah, vai tocar o telefone? Tá, tinha um olho ali! Eu claramente vi um olho ali! Isso daqui tá quebrado? Dá pra eu pular aqui? Não! Ai, meu Deus! Eu já me arrependi tanto de entrar nessa mansão! Telefone não dá pra ligar! Aqui não tem porra nenhuma! Opa! Tudo bom? É uma ideia completamente idiota! Você acabou de ver a porra de um corpo sendo arrastado na casa! Agora tá cheio de sangue aqui! Tem alguém com serra elétrica! Não faz isso! Não faz! Não precisa! Não precisa, jogo! Não precisa! Pra que serra elétrica? Dá pra pular? Escale obstáculos! Vai dar muita merda isso daqui! Eu já não tô preparado, velho! Ai, caralho! Foto de outra vítima! A foto de outra vítima é mais assassinato! Isso é um uniforme da Mobius! Bem iluminada e focada! Parece que uma arma foi usada para disparar na cabeça dele! É mesmo? Não tem nada ali! Mano, serra elétrica é zoado, mano! Serra elétrica é zoado! Não vale a pena, tá ligado? Ah, não tem nada! Tamo tranquilo! Por favor, que essa porta esteja aberta! Fala pro pai que tá aberta! Deus lhe pague! Obrigado! Caralho, mano! Não, tranquilo! Tranquilo, porra! Normal, né, velho? Tá, tem um monte de corpo aqui! Não, tranquilo também! Nossa, tem um monte de cabeça, mano! Corpo, cabeça, relógio! Eu já... Agora tá tudo aberto, né, pelo menos! Meu Deus! Mas aqui não tem nada! Então vai ter que ir, né? Ah, não! É o fotógrafo! É o instagramer! Eu não sei se eu deveria estar aqui! Ah, meu Deus! Eu vou andar... Não, eu vou andar agachado pro caralho, velho! Vai dar merda! Que que aquele olho deu um... Que que aquele olho deu um... Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo! É um monte de morto ali! Não dá pra eu ver essa porra? O cara faz, tipo, obra de arte! Tem um nome do bagulho aqui, eu acho! Qual que é o nome? Rebirth! Renascimento é o nome! Ok! Ok! Tem uma porta com sangue e uma porta sem sangue! Por que que a porta com sangue abriu? Ou é o elevador com sangue? Eu não vou entrar nele ainda! Nem fudendo que eu vou entrar no elevador com caralho do sangue! Vamos dar uma olhada, né mano? Pra ver se tá tudo sob controle! É o gin? Que porra é gin, mano? Eu não sei que caralho é gin! Já cansei, mano! Descansa, meu querido! Descansa! Eu esqueci que você tinha estamina! Me perdoa! É uma obra boa, eu diria, né mano? Não podemos negar que o cara tem talento! Né? Isso daí não dá pra negar, né? Eu diria! Tá! O elevador vai fechar sozinho? Não! Tem que apertar, né, velho? Vai dar merda! Vai dar merda! É do LOL? Ah não, velho! Ah não! Aí vocês estragam também o game, né? Boa tarde, gente! Eu me perdi! O único elevador que eu achei foi esse aqui! Muito sangue! Muito sangue! Dislike! Eu sei agachar, tá jogo? Você já me ensinou isso! Bom! Pelo menos eu não tenho arma! Então assim... Eu acho... Que nada vai tentar me matar! Porque eu não tenho arma! Entendeu? Ai meu pau de óculos! Reza! Três ave-maria cheia de graça! Vai tomar no cu! Vai se fuder! Por que você faz isso, jogo? Não tem motivo... Pra fazer... Eu tô achando... Tá vendo essa câmera aqui? Tô achando que é tudo uma grande trollagem que vai sair em algum canal, velho, no YouTube! Tô achando que é uma trollagem, mano! Aquela câmera denunciou! Ai, que susto! Que que eu falo? Merda! Bom, pelo menos estamos safe! Não tem mais corpo, louco! O cara tirou uma foto minha! O cara realmente tirou uma foto minha, mano! Que porra é essa? Tinha uma mina ali! Eu tinha certeza, velho! Ah, que ótimo! Que caralho é isso, velho? Meu Deus! Senhora, não corre! Não, 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 não! Ai, meu Deus! Eu não quero! Eu quero! Ai, meu Deus! Ela tá muito perto! Que porra é essa, velho? Meu Deus! Senhora, pelo amor de Deus! Pula, 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 pula! Vai, filho da puta! Corre, caralho! Dê cu da porta! Tá! Tá, tamo safe! Tamo... Merda! Tô preso aqui! Tá preso ao caralho, porra! Escala! Porra, talvez não! Tá, vai ter coisa aí, mano! Não é possível! Ai, caralho! Vai logo! Vai logo, filho da puta! Tamo safe! Tamo bem, tamo bem! Tamo tranquilo! Caralho! Mano! Cacete! Tá tudo errado nesse jogo, velho! Tá tudo errado, mano! Que porra de mim na caraquela, mano! Eu nem consegui... Compre... Com... Ah, querido, você matou a Radatui! Eu tomei dano! Eu tomei dano! Eu... Ah, provavelmente eles vão dar alguma coisa pra me curar, pra me ensinar! Puta que me pariu, velho! Mano! A única coisa que eu vi é que a mina tinha pôr uma serra na mão! Tirando isso... Eu não... Não tive muito mais o que ver! Provavelmente vai dar alguma coisa pra me curar aqui! É, meu! Isso nunca é bom, né, meu querido? Isso nunca é bom! Olha, ó! Tá vendo aquela porta? Vai da merda! É lógico que vai! Meu Deus! Vai, Sebastião! Corre, caralho! Corre, Sebastião! Ai, caralho! Eu não vou olhar pra trás! Ah, que bacana! Ah, que ótimo! Não! 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 Eu tenho que apertar aí várias... Eu morri! Não, não morri não! Mano, a mina é feita de um monte de corpo! Agora que eu vi, vira a perna da mina um monte de corpo! Meu senhora! Uh! Velho, isso foi incrível! A perna da mulher era um monte de caralho de corpo, mano! Caralho! Que porra tá rolando aqui! Pelo menos peguei uma faca, né? Tomei uma facada, o cara arremessou a porra da faca em mim! Uma louca feita de corpo! Regeneração de saúde automática! Quando sua saúde estiver criticamente baixa, a base de saúde ficará vermelha! Enquanto a base de saúde estiver vermelha, ela se regenerará automaticamente até certo ponto! Ela se regenerará mais rápido se você não se mexer! Então tem de encontrar um lugar seguro pra se esconder e se recuperar... Ok! Ok, então é só a gente ficar parado! Tranquilidade aí! Pronto, recuperamos! Dentro do possível! Tem uma lanterna? Tenho! Esse jogo tá me lembrando o Silent Hill, o Downpour! Não sei porquê! Acho que é o clima do jogo! E agora, onde é que é o autor? Tá, com certeza vai ter coisas pra eu me curar aqui, né? O jogo ainda não me ensinou a eu me curar! Aqui é um livreto aqui... Diário na casa abandonada! A letra do autor nesse diário é clara e precisa! Último registro diz o seguinte... Acabei de receber a ligação! Agora sei o motivo de todas as coisas... De todas essas coisas esquisitas que estão acontecendo nos últimos dias! É o pior cenário possível! Mas, pelo menos, não preciso mais fingir! O que eu vi, todos mudaram! É tarde demais pra salvá-los! Chegou a hora de colocar meu treinamento em prática! Que Deus tenha piedade das almas deles e da minha! Tá bom? É... Porta, por que você fechou, minha querida? Vamos... Não vamos fazer isso também, né? Não precisa! Não tem necessidade... A casa mudou? Não, não mudou! O que é isso aqui? Aí, caralho! Seringas médicas! A origem da medicação dessas seringas portáteis é desconhecida! Mas elas restauram a saúde moderadamente! Mouse 3! Configurações de atalhos! As armas podem ser diminuídas em atalhos de acesso! Destaque uma arma! Tá! Eu aperto 2! Me curei! Tá! Perfeito! Tá! Prendi! Ok! Acho... Dá pra eu botar a faca? Pera a minha faca, mano! Acho que a faca eu uso automático, né? Porque eu... Sei lá! Vamos ver o que tem pra... Aqui era o quarto que eu tava! Tem mais nada pra cá? Só confirmar! Acho que não tem mais nada pra cá! Legal que a porta abre pros dois lados, né? Incrível! Vamos embora daqui, foda-se! Deve ter mais nada nessa merda! Ah, claro! Casualmente o cara achou a porra de uma arma, né? Onde você tava? Casualmente embaixo de um livro o cara achou uma arma! Tranquilo, né? Ok! 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 Talvez esse seja o lugar certo! Lily... Volta da família Castelhanos! Esta foto... Achei que a tivesse perdido para sempre no incêndio! Lembro de quando atiramos! O hábito... O hálito da Lily tinha cheiro de algodão doce! Por que você ficava cheirando o hálito da sua filha, mano? A mira nunca esteve tão linda! O que tem atrás da foto? Te amo, papai! Eu não sei também, meu querido! No que eu fui me meter? Kidman? Sebastian? Onde você estava? Perdemos você! Eu não sei! Mas com toda certeza não era uma cidadezinha pitoresca, né? Tem uma coisa bem ruim acontecendo aqui, Kidman! Baker morreu! Tem um assassino à solta por aqui! Fazendo coisas que são... É como Beacon! Tudo de novo! Em que merda você me meteu? Eu não sei! Estamos sem saber! Baker era o líder da equipe! Se ele morreu, não é um bom sinal para o resto deles! Continue investigando! Quanto mais informações coletar, mais vou poder te ajudar! Você adquiriu os seguintes itens do The Last Chance Pack! Que porra de pacote é esse, mano? Pistola de rajada! 50 de pólvora! 100 peças de arma! É o que, mano? O jogo está me dando coisa porque eu comprei o jogo! É isso! Tá, eu não sei! Mas tudo bem! Pistola de rajada! Essa pistola automática dispara rajada de 3 tiros! Mesmo usando a mesma munição! Ah, velho! O jogo me dá coisa melhor, mano! Por quê? Uma mistura explosiva de nitrato, de potássio, enxofre e carvão usado em cápolas com 12 séculos de idade ainda eficaz! Esse componente pode ser usado para criar munição! Tá bom! Tá bom! Pay to win confirmado, mano! Peças de armas de alto nível! Esses componentes possuem qualidade melhor do que peças de armas normais! Podem ser usados para desbloquear o potencial de melhoria das armas! Peças de armas! Diversos consumidores... Tá! Kit médico! Não tem... É um kit médico, né? Pode ser criados com ervas! Uma planta natural com propriedades multicinais! Esse componente pode ser usado para criar itens úteis! Tá! Vou pegar esse daqui que eu sei! Ahem! Tá! O que o jogo quer que eu faça? Vamos botar aqui no 3 e a arma no 1, né, velho? A arma tem que ser 1! Alterar grupo! Como assim? Ah! Vamos usar outra arma, né, velho? Já que, né? Se eu ganhar uma pistola de rajada, eu não vou recusar, né? Vem! Vem! Quem vai? Quem vai vir nessa porra? Eu já... Eu já segurei o menu do arsenal! Eu já... Eu já aprendi! Tá, jogo! Obrigado! Tudo bem! Tudo bem! Não é minha culpa! Não é minha culpa que o jogo resolveu me dar isso! Eu não queria que ele me desse! Mas já que ele me deu, eu vou usar, né? Vou reclamar! Lógico que não! Lógico que não! Tem esse carro aqui! Ih, caralho! Quantas balas eu tenho? Seis! Seis balas é um sonho! Ou seja, eu posso dar dois tiros com essa arma! Ah, é pacata sim! Pode ter certeza que é bem pacata! É só uma cidade vizinha pacata! É! 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 Melhor verificar! Melhor verificar! Tá gravando? Tô gravando, Wesley! Tô gravando não, né? Vou pra live no canal! Como que faz? Ai, vai dar merda pra caralho! Essa pó de jogo do inferno, velho! Oi! Vai, come! Pele, osso! Coma! Precisa comer! Limpe o prato! Precisa comer! Pele, osso! Coma! Precisa comer! Quebrou a nariz do moleque, velho! Quebrou a nariz do moleque, velho! Pronto! Não sai! Eu tô fazendo o melhor pra você! Mas o que é isso? Já gastou uma bala, filho da puta! Ah, merda! Porra! Ah, que bacana! Agora é um hentai! Vai! Vem, caralho! Você quer peitar o mais louco? Não vai! Dois tiros foram na parede só pra testar se a arma tava funcionando e os outros dois foram na cabeça pra finalizar a mina, tá ligado? A mina veio rápido, mano! Você tá maluco! Eu não tive tempo, não! Que susto na porra! Que rápido! Descobriu alguma coisa nova? É! Descobri que aqui é realmente como Beacon! As pessoas daqui estão se transformando em criaturas! Droga! Mas o que aconteceu? Eu sei lá! Mas quer dizer que a Lily tá em perigo e não simplesmente perdida! Você não vai encontrá-la! Você não vai encontrá-la! Você não vai encontrá-la, né, meu querido? Você sabe que você não vai encontrá-la! Não, deixa... Deixa desligada, né? Melhor, né, gente? Melhor deixar a TV desligada, mais tranquilo! Olha o menino sem nariz, tadinho! Será que ele comia bem? Pô, tem um kit ali, hein? Dá pra pegar? Uh, se dá! Uh, delícia! Obrigado! Uma seringuinha! Não recuso uma seringuinha da boa, né? Deixa eu ver se o moleque... Não dá pra eu fazer nada com o moleque! Tinha uma escada na casa? Cara, aqui é bica na porta mesmo! Porra, tinha uma escada! Vamos ver lá em cima! Vai que tem o irmão dele ali, né? Tô gostando pra caralho do jogo agora, hein? Até agora! Agora! Dá pra eu fazer alguma coisa aqui? Não! É! Parece que dá uma opção! Ah, escalar! Tá! É pra pular o bagulho da escada! Uh! O que é isso aqui? Pólvora! Tá! Aqui atrás tem alguma coisa? Tem nada! Só isso que eu vim pegar aqui! Tranquilo! Deixa eu ver se tem alguma coisa ali embaixo! Não! Tranquilidade! Ok! 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 Vambora! Vambora! Na tranquilidade! Na tranquilidade! Não cansa! Não cansa! Tranquilidade! Eu tô jogando já tem 50 minutos, meu querido! 50 minutinhos que eu tô jogando! Tô no capítulo 2! Tô no capítulo 2! Ataque corpo a corpo! Nossa! Três balas, velho! Não recuso! Nossa! Pólvora! É pólvora isso? É pólvora! Ok! 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 Ih, cara! Essa caixa é forte, eu acho, hein? Essa caixa é inquebrável! O jogo tá bonito, mano! O jogo tá bonito! Ok! Nada aqui! Tá bom, né? O 2 é mundo aberto? É! É um... Eu não sei o quão grande é o mundo! E aí, meu querido? Por que você subir no carro? Mas é mais aberto sim! Quer dizer, é bem aberto! É um mundo aberto! É um mundo aberto sim! Não tem alguma coisa no carro, não! O primeiro era bem linear, né? Esse daqui é mundo aberto! Aí ele chegou em Union! Estamos felizes que você está aqui! Obrigado, gente! Obrigado! Fico feliz de estar aqui também! Por que que ele tá me ensinando a correr? Então, agora o problema é... Sigo a rua? Ou vou procurar alguma coisa? O que é agora? Olha os cara ali, velho! Trocando bala! Recarregar minha arma, né? Hip! Esse faleceu! O Niu! Anda! Ah não! Mataram o carequinha, velho! O que que explodiu? O que que explodiu, velho? Garrafas! Quero entrar lá e dar uma dura no cara em troca de... Tá! Matar furtivamente! Control esquerdo! Entrar em modo furtivo! Os inimigos são especialmente atraídos pelo som! Movimentar-se agachado! F, ataca... Tá! Dá pra eu me esconder aqui? Mapa... Menino do mapa do comunicador? Como assim? Ah! Tá! Então aqui é meu objetivo! Ah! Ponta de salvamento! Eu acho que meu objetivo é aqui, né mano? Tá! Legal! 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 Deixa eu segurar isso daqui! Botar a garrafa no 4! Tá! Calma aí que eu vou ter que ir! Tá! O cara entrou ali, né? Ah não! Não corre, seu imbecil! Mataram o inimigo distraído! Eu aprendi! Eu já sei! Eu já sei, João! Calma! Calma! Você tá muito exaltado, porra! Inimigo distraído! A gente vai pegar aquele cara ali! Tá vendo aquele cara ali? A gente vai chegar ali na tranquilidade! Na tranquilidade maior! Espero que ninguém me veja, pelo amor de Deus! Puxa a faca! Vai, caralho! Uma só! Uma só! Uma só! Uma só! A gente pega isso daqui! Gel verde! Sempre bom! Ali tinha um bagulho no carro que eu vou pegar! Nem tenta ser furtivo que não vai dar certo! Meu querido, eu sou... Eu só acho que... Se eu não me engano, eu sou o melhor do Brasil em furtividade! Como que eu pego esse bagulho? Não é pra... Não, 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 não! Vai! Calma! Tudo bem! Tranquilo, tranquilo, tranquilo! Sem problema algum! Sem problema algum! Um problema? Não sei que problema! Sem problema nenhum, velho! Sem problema nenhum! Quase que eu... Não! Calma lá, velho! Fortividade! O carro apenas entrou no caminho ali! O carro apenas entrou no caminho ali! Sem problema algum! Não! Falou, meu querido! Me dá um pouquinho de gel verde! Não, não tem! Ele não tem gel verde! Tem que empurrar! Vai, caralho! Força! Ninguém ouviu! Boa, caralho! Boa, 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 boa! Esperto! 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 Eu também! Espera, mano! Uh, mais... Mais seringa! Boa que eu não perco vida nesse jogo, né, mano! Porque é tanta habilidade! Que eu não preciso de seringa! Eu não preciso de nada! Olha o brother que entrou aqui correndo o carequinha! A chama, ele tá em choque! Tá em choque! Não se aproxime! Tudo bem! Calma! Não atira! Eu não vou machucar você! Olha só! Pode abaixar a arma! Eu tô do seu lado! Você não é da Mobius! Você pode não ser uma daquelas... Coisas, mas... Isso não significa que esteja do meu lado! Tem razão! Não trabalho pra Mobius! Mas fui mandado aqui por eles! Você viu aquelas coisas lá fora? O que podem fazer? É! É! Eu vi! Pra sua sorte, seu parceiro estava disposto a se sacrificar pra você poder fugir! Ele não era o meu parceiro! Era só um membro da equipe de segurança da Union! Me proteger era o trabalho dele! E o meu trabalho é resolver um problema de hardware! Morrer aqui dentro tá além do meu salário! Não sou um soldado! Sou só um técnico! Eu sei! Para! Ou eu atiro! Ah! Um soldado teria tirado a trava de segurança! Eu já te disse! Estamos do mesmo lado! Vamos começar de novo! Sou Sebastian Castellanos! Sou O'Neill! Lian O'Neill! Hum! Então você não é da Mobius, mas te mandaram pra cá? Por quê? Eu procuro minha... Tô tentando restaurar o núcleo! Como você? É? Boa sorte com isso! Pra mim chega! Vou ficar aqui até a extração! Não podem extrair você! Não antes de acharmos a Lily! Quem é Lily? Olha só! Todo mundo tá preso aqui até o núcleo ser localizado! Você pode me ajudar? Se tá me pedindo pra ir lá fora com você, pode tirar o cavalo da chuva! Isso é um refúgio! Então eu vou ficar em segurança, sacou? Mas tem uma pista sobre o núcleo! Detectei uns sinais nas proximidades emitidos na frequência do núcleo! Tentávamos rastreá-los quando nos atacaram! Aqui! Escuta isso! Parece uma menininha, não é? Silêncio! Isso era ela? O núcleo? Acho que sim! Mas tenho captado tudo que é tipo de sinal estranho no meu comunicador desde que chegamos! Teremos certeza quando você rastreá-lo até sua origem! Como eu faço isso? Seu comunicador também pode captá-lo! Quando eu tiver lá fora, verifica! Você vai ver! Vai captar outros sinais quando eu tiver lá fora! Não tiraria pedaço rastreá-los pra descobrir o que... Sem chance! O núcleo primeiro! É o único jeito da gente sair daqui! Como quiser! Vamos parear os comunicadores! Assim posso te avisar se achar alguma coisa! Puta, dá pra eu conversar! Capítulo 3! Resonâncias! Ok, ok! A missão! Então você tá preso aqui faz uma semana? Já faz tudo isso? Nossa! O tempo é meio fluido aqui! Era pra ser um serviço simples, entrar e sair! Tipo chegar em casa pro jantar! Simples! Mas... Isso é diferente de tudo que eu já vi antes! Como assim? Instabilidades costumam acontecer quando o núcleo some, mas... O que tá acontecendo é mais do que isso! Esse lugar tá desmoronando! O cara gosta de conversar, né mano? Mas não tá funcionando como deveria! O que é o emissor de campo estável? Se a moto mandou você pra cá, já não devia saber essas coisas! Tinham cinco membros na sua equipe? Uma equipe de segurança já tava aqui dentro pra nos ajudar, mas sim! Tem cinco membros na equipe de busca! E... espera! Você disse tinha? Encontrei o Baker! Ele morreu! Não... Não me admiro, ele focou em um sinal poderoso e foi investigar! Eu disse que devíamos solicitar a extração e informar as descobertas! Deixar o trabalho perigoso pros outros! Mas ele não queria saber! Sendo o líder da equipe e tal, sempre teve que ser o corajoso! Na minha opinião tem uma linha tênue entre coragem e burro! Nossa! É! Também tem uma linha tênue entre ser prudente e covarde! Dada a mesma! Não tô dizendo que eu tô feliz que ele morreu! Que tipo de babaca você pensa que eu sou? Eu espero que os outros estejam bem! Ah! Viraram o Bessy já mano! Vamos ver! Vai! Suprimentos! Valeu! Eu gostaria! Lá fora é mais perigoso do que eu esperava! Alguma ideia de onde eu posso conseguir armas e suprimentos? Eu tentei falar sobre um outro sinal, mas você não quis ouvir! Bom, tô ouvindo agora! Captei algo de dois membros da equipe de segurança da Mobius que estavam falando sobre esconderijo de armas! Rastreie e pegue equipamentos! Talvez estejam lá fora e te ajudem! Vou pensar a respeito! O que é cara? Eu tô completamente sozinho aqui! Proteção seria bom! Talvez se não tivesse deixado o seu último marido por você! Ok, obrigado! Que seja! Vou marcar o sinal do seu lugar! Agora que o mundo vai começar a abrir, né? Vamos ver algo mais potente! Estreio ou não! Pouco importa! VBTP! Que porra é um VBTP, mano? Mas eu vi alguma coisa útil perto de um VBTP abandonado ali fora! Vou marcar a localização pra você! Fica tranquilo! Fizemos todas as perguntas! Fica tranquilo que eu sou o mestre do stealth! Deixa eu pegar uns bagulho aqui! O jogo tá legal, hein mano! Agora que o jogo se abriu! Deixa eu ver como é que... Eu tô manco? Ah, não! Tô não! Pegar uns bagulhinhos aqui, né mano! Pegar uns bagulhinhos aqui! Dá pra salvar! Como é que eu... É esse aqui? Não! Qual era o botão que... É tab, 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 tab! Aí! É isso mesmo! Missões! Deixa eu ver! Daí eu tô no capítulo 3! Eu tenho... Qual missão? Sinal externo! Só essa! Investiga a ressonância da Mobius! É essa a missão só! Ressonância... Ah, tá! Não! São dois! São duas missões! Eu tenho inventário! Virote de besta! E tem chaves! Os arquivos que eu peguei! O mapa! E aqui é a missão do sinal externo! E aqui é o... VTP da... VBTP... Sei lá o nome dessa porra! Da Mobius! E aqui o jogo se abriu! Ah, legal! Bacana! Gostei! Pra ficar bem! Pra ficar bem! Capítulo 2! Tamo no 3 agora, né? Jogo salvo! Maravilha! Enfim, gente! Esse jogo foi por aqui! Espero que vocês tenham curtido esse primeiro episódio de The Evil Within 2! Gostei bastante do jogo! O mundo se abriu agora pra mim, pra eu explorar! Então ainda, né? Tem muita coisa pra gente ver! Mas eu tô gostando muito do jogo! Mais do que do primeiro, eu acho! Não é muito bem exatamente o que aconteceu no primeiro! Mas tá bem interessante esse daí! Tô gostando bastante! Novamente, deixe o feedback a respeito de eu ter feito em live! Porque assim, eu não trouxe diretamente a live inteira! Porque eu gravei ao mesmo tempo! Mas eu tô querendo trazer da live, assim! Porque a qualidade da live tá excelente! Tá no mesmo nível do canal! Eu investi nisso pra ter essa qualidade! Então não vai perder qualidade o canal! Mas vai ter eu interagindo com o chat! A única diferença é os anúncios de quando alguém manda alguma coisa da sub e tal! Então, deixem nos comentários o que vocês acham de eu trazer direto da Twitch! Porque eu tô me divertindo muito jogando com... Interagindo com vocês! É bem divertido! Então, comenta o que acharam por favor! Muito obrigado pelo seu gostei! Nos vemos no próximo vídeo! Um abraço! Falou!